Eu sou o cavalo, seu irmão Foi sensacional, tava maravilhoso Aquele nosso amor, a gente combinou com uma história linda de dois mil avôs Quando eu morava na fazenda Você na capital não podia me ver Mas a distância foi o problema Que empatou de pintar com você Foi maravilhoso te conhecer Não sou aquele cara que seu pai quer pra você Eu sou o vaqueiro, eu não sou doutor Não vou pra capitão e deixar o interior Foi maravilhoso te conhecer Não sou aquele cara que seu pai quer pra você Eu sou o vaqueiro, eu não sou doutor Não vou pra capitão e deixar o interior Foi na capital que mora minha flor Foi sensacional, tava maravilhoso Aquele nosso amor, a gente combinou Com uma história linda de dois mil avôs Quando eu morava na fazenda Você na capital não podia me ver Mas a distância foi o problema E me empatou de pintar com você Foi maravilhoso te conhecer Não sou aquele cara que seu pai quer pra você Eu sou o vaqueiro, eu não sou doutor Não vou pra capitão e deixar o interior Foi maravilhoso te conhecer Não sou aquele cara que seu pai quer pra você Eu sou o vaqueiro, eu não sou doutor Não vou pra capitão e deixar o interior É na capital que mora meu amor Eu sou o vaqueiro, eu não sou doutor Não vou pra capitão e deixar o interior O que eu quero pra você